Música Informação agora sobre a apreensão de drogas, viu? A Polícia Civil já apreendeu mais de uma tonelada de drogas de janeiro até agora. Armas, veículos roubados e muita munição também foram apreendidos. Esse é um golpe grande na criminalidade, viu? Que utiliza do tráfico de drogas para poder exercer aí as suas ações criminosas aqui na capital. As informações chegam agora detalhadíssimas com o Senil do Melo, veja aí. A Polícia Civil, por meio da DRE, divulgou nesta quarta-feira um balanço das operações realizadas em 2018. De janeiro até agora, foi apreendida mais de uma tonelada de droga. No mesmo período, também foram retirados de circulação 20 armas de fogo, 600 munições e 49 veículos. Também tivemos o cumprimento de 48 mandados de prisão e 48 pessoas foram presas. As ações da Polícia Civil também alcançaram o braço financeiro do crime e conseguiu fazer o bloqueio de contas e recuperar cerca de 300 mil reais, oriundos do tráfico de drogas. Eu considero o tráfico de drogas como o crime mãe. Por que o crime mãe? Porque é ele que comenta todos os nossos crimes. A pessoa quer usar droga, ela vai furtar, ela vai roubar. A pessoa quer conseguir dinheiro, ela vai traficar para comprar arma. Esses lugares de venda de droga, quando tem a disputa entre eles, o homicídio aumenta. Então, combatendo o tráfico de drogas, está combatendo todos os outros crimes. Um detalhe em especial fez a diferença para esse bom aproveitamento da ADRE com relação à apreensão de entorpecentes. Foi a criação dos núcleos em Cruzeiro do Sul e Epitácio Holândia, regiões de fronteira, porta aberta para a entrada do tráfico de drogas na região. A criação do núcleo de Cruzeiro do Sul, que é o mais antigo, fortaleceu em muito o combate ao tráfico de drogas na região do Juruá. E não só no Juruá, mas também em Taracá e Feijão. Já o núcleo de Brasileia, ele atinge todo o Alto Acre. E esse trabalho integrado fortalece as investigações. São investigações mais aprimoradas, investigações que levam a condenações. E o mais importante, além de tirar a droga de circulação, é poder também recuperar os ativos que esses traficantes tinham para a compra de droga. Tá aí, e é bom sempre a polícia ficar atenta, né? Porque depois de tão alto valor em prejuízo para as facções criminosas, para a criminalidade, o que que acontece? Eles retornam com gosto de gás, para quê? Para roubar, para assaltar e tentar reaver de alguma forma esse prejuízo, né? Esse golpe aí na criminalidade, esse prejuízo que eles têm com a apreensão de drogas, apreensão de armas. E a saída deles é justamente essa. Praticar mais e mais crimes, para tentar sanar o prejuízo aí. Mas a polícia está atenta, viu? Com rondas nos bairros, com ações ostensivas. A Rotam está trabalhando, está trabalhando demais também, para trazer essa segurança, evitar roubos, furtos, assaltos, roubos de carros aqui na nossa capital. Às 12 horas e 43 minutos. Legenda Adriana Zanotto